Ligeirinho filmagens Ligeirinho filmagens Ligeirinho filmagens Ligeirinho filmagens Ligeirinho filmagens Música 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 As meninas bonitas e os cabra feio também, eu também estou no meio, viu? Nem me olhem com a cara feia, olha a chegada, a bola perigosa! O Willian deu, caiu, parecendo o rolo com pressão, o Willian! Se faltava! Vitória! Tem um gol dele, Marcus, camisa 19! É lugar, não? O Zé, o o o o velho do cana, o Zé, o o o velho do cana, o Zé, o o o velho do gale, na boca do velho do bá, na boca do bá! É lugar, não! É lugar, não! É lugar, não! O que é o campeão do Nega? Não quero ainda tão extra Um cruzamento no javanho Ele cruzou Tô na frente com o palco E o leio do Ninho Chegou na batida O que é o Ninho? Foi ele! O Camisa número 9 Gil Suma Olha o Vitor Chegou na boca do gol A batida Passa Para a linha de fundo Jantar Júnior Susto do goleiro Lucas Vitora 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 aqui em primeiro lugar, aqui em Brasília. Obrigado, Dômeis. Olha a bola trabalhando, o Real do Carmo chegando, vai vender a boca do gol, passa, chega na bola. Com aquela abração, olha aí que lindo, Real do Carmo, o Bratel, o aponte, veja, é o atalho. Acaltecendo o primeiro tempo, me escutaram pelas duas equipes, jogaram a bola passando na boca do gol. Ela vai se perder, estamos no finalzinho do primeiro tempo. A etapa é completada, estamos no finalzinho do pra boca do gol, chega no jabador de cana, o cana, o jantar, o Nave, o Nave, o Nave, que botou o minato pra boca do gol, é o gato, já pega a bola, já pega a bola, já pega a bola, o árbitro final de espetáculo. O primeiro ato é do braço, o árbitro. Renato, Cris Alponense, edição 2018 e 2019, a bola já está rolando, a gente chama a bala com o banco, nele, o pulmão de aço da equipe, show de bola, é de bolendo. A bola vai subir, choverá na área do campeão, um balerão de cabeça, para servir do governo do campo. Esses equipes, 5 de bala, dentro de campo, vem o real do time. Chegou, bateu, pra fora, a bola batida, pra fora, torcedora, a bola vai ser levantada, pra fora, não continua, não continua, não continua, não continua, não continua, não, não, não. Exploriou, voltou, não, do galo, não, tracionando pelo lado direito, agora isso foi na praia, vem pela linha de fundo, jogando, não, 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 canta, primeiro, primeiro, no lado. Mais um escanteio, Lucas, subiu com o Gato Gato rápido, é lá no carro É, o cara tinha um traidão avalanche, meu caro Ed Moreno, desmanchando tudo por aqui Não deixa passar nada, meu caro Ed A galera do Rio e do Carmo Acredita Olha o Fábio Chega do Rio e do Rio e do Carmo Acredita Olha o Fábio Chega do Rio e do Rio e do Rio e do Rio E o Fábio Chega do Rio e do Rio e do Carmo Chegou também o trabalho de fevereiro Tem torneio Festa Bonita Intermunicipal do Rio e Intermunicipal Organização Ed Moreno e Anil É o livro, professora do Rio e Intermunicipal do Rio e do Rio e do Rio e do Rio ... O botão! Vitoria! O botão... Vitoria! 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 O E da Polícia É, chocando, cruzamento Na área, bate, rebate A balaçada pra ele O E novinado O camisão tá de número 11 Ele empurrou pro fundo No guardante do primeiro Lucas Que nada pode fazer Agora no placar da Prefeitura Municipal De Crisota no Estadual O Vitória tem dois No ar do lado Só tem um Pumão de aço A bola lançada pra ele O Vitória O Boleiro Léo muito preocupado por ali A bola lançada prometeu Pumão do Boleiro Léo Sobrou a bola batida Não cai pra ele de fundo O Vitória voltou atrás com o João Sobrou a bola do Boleiro A bola passou sobre a batida Se lamenta O ataque da equipe do Vitória E pé em pé Ela foi passando Passou em frente da zaga Do Bel do Carmo Chegou com muito menino Rovou o Camilo A Fazildinha E Delvan Colaborando com a massa Já arrumou a batida Olha a equipe do Real do Carmo Chegando O João Vai pra cima A equipe do Real do Carmo Vai pra cima O João 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 o 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